Projeto Decreto-Lei-NEA apresenta o seu vice-primeiro-ministro no Ministro de Solidariedade Social no Inclusão, Armanda Berta dos Santos. O objetivo se estabelece a Fundo Reserva Segurança Social-NEA, atua segura, no irreligação direita ou estabilização financeira, na sustentabilidade, o seu resíme contributivo, Segurança Social-NEA, no linha finalidade, nebetemona. Além de neverba ser o seu fundo nebefote, o seu Segurança Social não se la considera no dar fundo público. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Satete, lhe rússer é Fundo Reserva para Segurança Social-NEBedefine, onde o modelo gestão, nejane-sampasso, ida-nibediak, batimor-leste. O Hino-Nibedi, hoje, estabelece Fundo Reserva para Segurança Social. Então, o Fundo Reserva para Segurança Social, hoje, há um mecanismo. E é um mecanismo que já é um modelo, um melhor futuro, por exemplo, capitalização do Fundo-NEA, que no Idê, não, 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 não. O que é que o futebol do Fundo, a causa do Fundo-NEA, o que é que o Fundo-NEA é um poderoso, o Fundo-NEA, o Fundo-NEA, o Fundo-NEA, tem um, no Fundo-NEA, o Fundo-NEA, tem um, no Fundo-NEA, O governo foi a parte que foi capitalizada para o fundo do Nê. E agora, como o fundo do Nê RACIC, se o RACIC não tem um Conselho de Administração, ou o Diretor Executivo, se o RACIC, não tem um Conselho de Administração, não tem um Conselho de Administração. Então, o Fundo do Nê RACIC, se administra no Zéretuir regime com a capitalização pública com a estabilização da União, a cruda de critério de segurança social. No nosso príncipe, boa governação da União ou de benefício, contribuinte para o regime contributivo de segurança social da União. Jacinta Gonçalves, Jacinto Fouca, Díamon.